E aí, mano, como você já viu aí no título, 20 animes e secai dublados, onde o protagonista é o Verbalwe. Eu nunca trouxe uma lista com 20 animes antes, cara, mas é porque essa é uma ocasião especial. É o especial 60k, carai. Valeu aí por todo mundo que se inscreveu, mano, e assiste os vídeos, cara. Como recompensa, tá aí essa lista recheada de animes secai dublado pra você assistir até não aguentar mais. Mas antes, cara, me ajuda a bater a meta de likes, que é um like por cada anime de romance. Você que não teve beijo ou final fechado, se inscreveu pra motivar a postar mais vídeos como esse, demorou? Mas é isso, cara. Agora, fica aí com o vídeo. Pra começar bem essa lista, eu trouxe Dungeon Nideae, cara. Basicamente, esse anime se passa em um mundo de fantasia, onde existem monstros e vários tipos de seres sobrenaturais, incluindo deuses. E também existem aventureiros que exploram uma única dungeon que é tipo um prédio gigante que vai até o céu. Não é bem um prédio, mas deu pra entender. E aqui a gente conhece o protagonista Belcranel, que tem o sonho de se tornar o melhor aventureiro do mundo, cara. E esse sonho fica mais perto quando ele se junta à família da deusa Estia. Basicamente, ele começa a trabalhar pra ela e explorar aquela dungeon batendo de frente com os monstros lá dentro pra ver se ficava mais forte e tudo mais e ganhava mais experiência, tá ligado? E é lá que ele vai conhecer uma espadachim extremamente overpower chamada Ice Wallenstein. Nossa, sei lá se eu falei certo, nome difícil do caralho. E vai se apaixonar por ela? É claro, né mano, que a história não se resume a isso. Conforme ele explora a dungeon, ele vai conhecendo novas pessoas, fazendo amigos e inimigos. E além disso, vai começar a rolar meio que uma conspiração entre os deuses desse anime. Se eu falar mais do que isso, é spoiler. Então, tudo que eu posso dizer é que é um anime muito bom e eu recomendo muito vocês assistirem, demorou? Bora pro próximo. A de Fureta segue a vida de um protagonista solitário e sem amigos, que tava seguindo a sua vida tranquilamente como estudante do ensino médio. Na verdade, não tranquilamente assim, cara, porque ele era zoado pelos seus colegas de classe. Até que certo dia, do nada, ele e toda a turma dele foram simplesmente transportados pra um mundo de fantasia. Lá, eles foram mandados, cara, como heróis com a missão de salvar o mundo e cada um deles ganhou uma habilidade muito overpower. Mas, aparentemente, o protagonista foi o único que não ganhou nenhum poder incrível, cara. E mais uma vez, ele começou a ser zoado por isso. Até aí, beleza, né mano? O problema começou quando a turma dele foi pra uma dungeon e um cara sem noção empurrou o protagonista e ele caiu na parte mais profunda da dungeon, velho. Lá, ele teve que se virar como poge pra sobreviver e descobriu que o poder dele é muito mais forte do que ele pensava. Porque pra ficar mais forte, ele tem que comer os monstros, assim, absorvendo o poder deles ou alguma coisa do tipo. Sim, é isso mesmo. Pois é, mano, ele tem o poder de absorver o poder dos monstros comendo eles, velho. Que bagulho bizarro, mano. Mas depois disso, ele vai ficar com o cabelo branco, né? Ou seja, o maluco vai ficar overpower, porque cabelo branco é sinônimo de overpower. E a história vai dando sequência a partir daí. No Game No Life, fala de Sora e Shiro, dois irmãos inseparáveis que são insanamente inteligentes, tendo um QI de mais de 200. O Sora tem uma intuição mais aguçada e um conhecimento elevado, enquanto a Shiro é mais inteligente, cara. Superando até o gênio mais gênio de todos. Que? Na vida real, eles eram reclusos que não saíam pra nada. Mas nos jogos, eles eram os melhores dos melhores e faziam parte de um grupo de jogadores misteriosos. Certo dia, eles derrotaram um oponente em um jogo online e receberam uma proposta de renascerem em um mundo de fantasia onde jogos são tudo. É uma proposta meio maluca mesmo, cara. Mas o anime é bom, confia. Basicamente, existem várias raças nesse mundo e todas elas estão em guerra uma contra a outra. Na verdade, não. Tipo, mano, não existe violência nesse mundo, porque basicamente tudo é resolvido na base dos jogos, tá ligado? E claro, né, mano, que por eles serem absurdamente inteligentes e bons nos jogos, eles vão tirar esse mundo de letra. Ou será que não? Assiste o anime que tu vai descobrir. Como quarto anime da lista, eu tô trazendo Konosuba. Esse aqui é um Insekai mais focado em zoeira e comédia, cara. Então, se for assistir, pode esperar algo bem cômico, que não dá muito pra levar a sério. O protagonista se chama Kazuya, cara. E assim como qualquer protagonista de Sekai, ele morreu e renasceu em um mundo de fantasia. Porém, esse é diferente. Porque antes dele renascer nesse mundo, cara, ele conhece uma deusa chamada Aqua, que dá a oportunidade dele renascer em um mundo de fantasia com elementos de MMORPG que é controlado por um rei maou. Até aí, não parece ter nada de especial no anime, cara. Porém, o interessante é que a Aqua diz que o protagonista podia levar qualquer coisa que ele quisesse pra esse mundo de fantasia. E ele escolhe levar ela. É, é isso mesmo. Obviamente, né, mano, que ela não queria isso, mas não teve escolha. Porque ela prometeu que ele poderia escolher qualquer coisa e promessa é dívida, meu parceiro. Então, ela vai com o protagonista pra esse mundo e não vai poder voltar ao posto de deusa até eles derrotarem o rei demônio, mano. E claro que conforme a história avança, eles vão conhecendo pessoas e fazendo várias amizades duvidáveis, digamos assim. Taten Uyusha acompanha os desenvolvimentos do protagonista Naofumi, que tá vivendo a sua vida normalmente no mundo real, até ser invocado pra um mundo de fantasia junto com mais três garotos como o herói do escudo. Nesse CK, cara, existem basicamente quatro heróis. O herói da espada, da lança, do arco e do escudo. E sempre que o mundo tá em perigo, eles usam magia pra invocarem pessoas do mundo real e trazerem eles pra esse mundo como esses heróis. O protagonista acabou chegando lá como o herói do escudo, então todos eles, depois que chegam lá, fazem uma audiência com o rei e ele explica o que tava acontecendo e quem eles deveriam enfrentar, quem é a ameaça do mundo e tudo mais. Nisso chega uma garota querendo fazer parte do grupo do protagonista, mano. É claro que ele aceita, né, velho? Porque ele recusaria, afinal. Mas não muito depois disso, ela trai ele e mente pra todo mundo dizendo que ele violentou ela sexualmente. E adivinha só? Ela era filha do rei disfarçada. Então é claro que o rei mandou geral caçar o protagonista, incluindo os outros heróis, cara. Mas ele é inocente, então claro que ele não vai deixar as coisas assim, cara. Depois daquilo, ele decidiu se vingar dessa garota e começou a reunir companheiros pra ficar mais forte e conseguir concluir essa vingança dele. Tatenoyusha é muito bom, mano. Recomendo vocês assistirem caso ainda não tenha assistido. Agora, nesse anime, a história fala sobre um cara de 20 anos chamado Haruto, que morreu e acordou em outro mundo, porém no corpo de um garoto que mora na favela chamado Ryu. Que perdeu a mãe e busca vingança com quem fez aquilo. Basicamente, o Prata morreu e renasceu dentro do corpo desse garoto que eu acabei de citar, cara. Fazendo a personalidade dos dois se fundir. Sim, cara. Eu tô quebrando a cabeça pra tentar explicar isso aqui. Então não. Não é só você que achou isso aqui estranho. Não só as suas personalidades se fundiram, mas também as suas memórias, cara. E de praxe, os dois ainda ganharam poderes mágicos. Os dois que são um só, mas enfim. E pouco depois disso, ele salva a filha de um rei que tinha sido sequestrada, mano. E como agradecimento, o rei dá a oportunidade do protagonista estudar em uma escola de magia. E a história vai dando sequência a partir daí. Sekai Saikyo conta a história de um assassino arrependido. Como assim? Se fosse pra resumir, mas já resumindo, ele trabalhava pra uma organização como Assassino. E gerou lealdade a ela. Ele era o melhor assassino do mundo e era fiel a essa organização, cara. Mas mesmo assim, eles decidiram finalizar ele, se é que me entende. Enquanto ele tava lá, mano, cheio de arrependimentos por ter sido fiel a uma organização que não pensou duas vezes em matar ele. Ele se encontra com uma deusa que oferece pra ele a reencarnação e um mundo cheio de magia e espadas. Pra que ele pudesse realizar uma missão crucial. Que era impedir a destruição desse mundo. Mas como você me pergunta? Matando o herói desse mundo. É no mínimo uma premissa curiosa, né mano? Mas é basicamente isso, velho. A partir daí, a história continua com o protagonista conhecendo novas pessoas. E desenvolvendo mais ainda as suas habilidades pra conseguir bater de frente com esse herói sem ser amassado. E né, conseguir descer o cacete nele e salvar esse mundo. Porque por algum motivo o herói tá fazendo bosta, velho. É basicamente isso. Em meio que o Black Company, a gente vai conhecer um otaku vagabundo que não faz nada da vida e até olha irritado pras pessoas normais que tem uma profissão. Ele ficava se achando uma pessoa superior às outras, cara. Mas isso acaba quando aparece um portal embaixo dele e leva ele pra um mundo de fantasia. Mas diferente dos CKs comuns, onde ele vai chegar lá como um herói respeitado. Que vai ter a missão de derrotar o Rei Maô ou coisa assim. Não dessa vez. Esse CK em que ele foi parar é o pior possível pra ele, mano. Porque basicamente o cara odeia trabalhar e adivinha só o que acontece. Ele é botado pra trabalhar como escravo pra uma empresa do mal. Então né, claro que ele não aceita isso e começa a bolar um plano pra ganhar dinheiro e sair daquela vida, mano. Fugir daquela organização. E a história continua a partir daí, cara. Com o protagonista planejando a sua fuga e muitas coisas loucas acontecendo. É um CK bem diferente, mas a proposta é no mínimo interessante, cara. Tá, eu não vou mentir, cara. Esse anime é extremamente genérico e existem diversos animes melhores na lista pra assistir. Mas sei lá, mano. É uma lista muito específica, então eu tenho que trazer alguns animes meio capenga assim. Foi mal. Death Marte Cara Rajmeru. Esse é o nome do anime, cara. E o protagonista dessa bodega é um adulto na faixa dos 30 anos de idade que trabalha com desenvolvimento de jogos e vive atolado de trabalho. Mas em um belo dia, ele finalmente tem a chance de ter uma boa noite de sono e vai dormir. Quando ele acorda, ele percebe que tava em um mundo de fantasia e que é como se fosse uma mistura de vários jogos que ele tinha trabalhado no mundo real. Lá ele percebe que não só sua aparência tinha mudado, mano, pra um adolescente de 15 anos, como também o seu nome tinha mudado pra Satoru. Que é o nick que ele usava quando testava as versões beta dos jogos que ele trabalhava. Mas antes que ele pudesse entender completamente o que tava acontecendo, ele foi atacado por um exército de homens lagartos. Mas ele consegue dar um jeito de derrotar todos eles, mano, e com isso sobe do nível 1 pro nível 310, ficando muito overpower e partindo em uma jornada pra explorar esse novo mundo em que ele foi parar. Agora, bora sair um pouco das lutas e bora falar de um isekai de economia. Aqui, o protagonista tava vivendo no mundo real normalmente, até ele perder o seu avô e não ter mais ninguém pra chamar de família. Depois disso, do nada, ele é transportado pra um reino pequeno e falido em um mundo de fantasia pra ser um herói. Tá acontecendo uma guerra com o rei Maô nesse mundo, cara, e por causa disso tá todo mundo ferrado, digamos assim. O protagonista, então, é mandado pra ajudar na guerra como uma oferta desse país aos seus aliados, cara. Mas ele não fica muito feliz em ser tratado assim e decide ajudar o reino não na base da porrada, mas sim reconstruindo a economia do país que tava em decadência. E ele faz isso não por meio de aventuras ou guerras, mas sim através de reformas administrativas, cara. E isso dá tão certo que ele se torna o rei desse país, mano, simples assim. Pra quem tem interesse em economia, talvez esse seja o anime perfeito da lista, cara. Ou talvez não, né, mano? Você vai ter que assistir pra descobrir, mas é isso. Quer fugir um pouco de anime de Sekai onde só tem luta e magia? Talvez esse aqui seja uma boa opção pra você. A história de Seijano Mariouko acompanha a jovem Sei, uma secretária de 20 anos que foi transportada pra um mundo de fantasia através de um certo ritual que desejava criar a santa. Destinada a banir toda a magia negra, cara. Entretanto, duas pessoas foram transportadas pra esse mundo e todas escolheram a outra garota deixando a Seij de canto, tá ligado? Mas por causa disso, agora ela tá livre pra fazer o que quiser, mano. Então, basicamente, ela vai pra um lugar chamado Instituto de Pesquisa de Flora Medicinal pra poder seguir a sua paixão de mexer com poções e essas coisas baseadas em planta. Porque essa instituição é conhecida pelos seus estudos sobre ervas e poções, cara. E num belo dia, ela vai ter um encontro fatídico com o comandante da Terceira Ordem dos Cavaleiros. Mas mal sabia ela, mano, que essa aptidão pra santa que ela ainda tem iria influenciar bastante na sua vida, cara. Basicamente, é isso. Se tu tá procurando um Sekai mais leve, mano, também sem muita luta e tal, então talvez esse anime seja pra você, cara. É um Sekai de poção, de planta. Tipo, um bagulho meio lento, mas, né, tem o seu público, eu diria. E se caiu a smartphone, aqui, o protagonista tava vivendo a sua vida tranquilamente, mano, até ser atingido por um raio. Ele virou flash? Não, ele morreu mesmo. Mas o motivo dele ter morrido foi um acidente? Como assim? Basicamente, cara, no mundo desse anime, existe um deus. E esse deus matou o protagonista sem querer. Isso não faz o menor sentido, mas beleza. Então, o Prota se encontrou com ele no mundo pós-vida, cara. E como pedido de desculpas, esse deus ofereceu pra ele um desejo e a chance de viver novamente em um mundo de fantasia. O protagonista fica feliz com isso e escolhe como desejo levar o celular dele pra esse mundo, mano. Esse é o nível do vício do cara, velho. Você é louco? Nem em outro mundo ele quer largar o celular, velho. Mas é basicamente isso, cara. A história continua a partir daí com o protagonista indo pra esse mundo com o celular dele que recarrega a base de bateria solar, alguma coisa assim. E ficando super overpower, velho. Super apelão. É isso aí. Em Kenji no Mago é a mesma coisa, cara. Basicamente, o protagonista tá vivendo uma vida normal até morrer e vir parar em um mundo de fantasia, cara. E assim como o Shaku Tensei em alguns outros animes, ele renasce nesse mundo como um bebê. E ele é encontrado pelo Merlin, cara, que é o mago mais forte do mundo e treinado por ele, mano. E desde o começo, o Prota sempre teve afinidade muito boa com magia. Então, é claro que ele ficou overpower bem rápido. Quando ele tinha 15 anos de idade, o amigo do Merlin, que é o rei do reino onde ele vivia, disse pra ele, mano. Que ele era tão forte que os outros países poderiam começar a guerrear entre si pra ter ele no exército deles. E pra impedir isso, o rei disse pra ele estudar na escola de magia daquele reino e ele concorda. Chegando lá, cara, ele fica surpreso com tudo porque basicamente ele vivia no meio do mato e nunca tinha ido pra cidade antes. A escola fica na cidade. Lá, ele vai conhecer e salvar duas garotas de serem abusadas por os caras aí sem noção, mano. Que são tipo caçador de demônio, tá ligado? E a história vai continuar a partir daí, cara. Kenja no Mago é bem conhecido, mas caso tu curta anime com protagonista overpower e ainda não assistiu, então dá uma chance pra esse anime, beleza? Em Overlord, o fim de um jogo muito popular que o protagonista era fã tinha chegado. Os servidores do jogo iam ser fechados, cara. E ele, como um grande fã, queria ficar lá até os últimos minutos do jogo, cara. Tipo o que rolou com o Clube Pinguim, sabe? Claro que ele pensou que ia ser deslogado automaticamente quando o jogo ficasse offline, mas não. Estranhamente, mesmo depois de dar o horário dos servidores do jogo serem desligados, ele continuava lá. Mas tinha algo diferente. Porque o botão de sair do jogo tinha sumido, velho. Sim, ele ficou preso dentro desse jogo e não conseguia sair de jeito nenhum, cara. Além disso, os NPCs começaram a agir por conta própria como se estivessem vivos e não fossem só NPCs. O protagonista não entende nada de começo, obviamente, mas ele aproveita porque basicamente ele era um cara extremamente overpower e tinha tudo bom e do melhor nesse jogo, cara. Incluindo uma base gigantesca e muitos subordinados, mano, que são os NPCs que eu falei. A partir daí, ele vai atrás pra descobrir o que tá acontecendo, mano, nesse mundo. Por que que o mundo ganhou vida do nada? Por que que todo mundo tá agindo como se fosse vivo e não só a boneco, tá ligado, do jogo? E a história vai continuar a partir daí, cara. Recomendo muito Overlord, mano, né, ó. Bom demais. Maravilhoso, meu parceiro. Nesse anime, as pessoas nascem já recebendo um dos quatro emblemas que representam a especialidade deles no mundo desse anime. O protagonista tinha o emblema da criação, cara, e conseguiu atingir o limite do seu potencial ficando conhecido como o sábio mais forte do mundo. Mas apesar disso, ele tava insatisfeito com isso e queria conseguir o emblema de combate copa-corpo. Mas, Master, não é impossível trocar? Sim, ou pelo menos deveria ser, cara, porque ele decide usar uma magia muito louca pra conseguir avançar muito tempo no futuro e renascer como um novo emblema. Com um novo emblema. Eu sou burro, galera, eu não sei ler meu roteiro. E milhares de anos depois, ele renasce, cara, e dessa vez, sim, ele consegue o tão sonhado emblema de combate corpo-a-corpo. Porém, velho, na época em que ele foi parar, esse emblema já não vale demais nada e é considerado o mais fraco de todos. É basicamente inútil, tá ligado? Isso porque a magia diminuiu muito de lá pra cá, mano. Mas o protagonista não vai deixar isso atrapalhar ele e vai esperar todas as expectativas, mano. Ele se matricula na segunda academia da capital real e vai esperando cada obstáculo que aparece no seu caminho, mano. Acho que sobre esse anime é isso, velho. Bora continuar falando de Tensei Chitara Slime. O anime segue a vida do protagonista, que é um trabalhador típico japonês que tá feliz com a vida chata que ele leva. Até que certo dia, ele é esfaqueado e morre, mano. Mas enquanto ele tava lá morrendo, ele ouve uma voz recitando umas coisas que ele não conseguia entender. Quando ele recupera a consciência, ele percebe que virou um slime, cara. E foi parar em outro mundo, velho. Um slime é f***, mas é isso. Ele descobre também que ganhou vários poderes interessantes, como a habilidade de devorar qualquer coisa e imitar a aparência e habilidade dessa coisa que ele devorou. A história vai dar sequência, cara, nessa pegada com o protagonista longe daquela vida chata que ele levava, explorando esse novo mundo, conhecendo novas pessoas, tá ligado? E muitas outras coisas, mano, vão acontecer. É claro que ele não vai ser um slime durante o anime todo, né, mano? Ele vai adquirir, sim, uma forma humana e tudo mais. Mas é basicamente isso, cara. Recomendo muito esse anime pra quem gosta de Sekai. Tanya é a protagonista do próximo anime, que é a Yojo Senki. Não dá pra saber muita coisa sobre a vida passada dele, cara, do protagonista. O que dá pra saber é que ela, ou ele, desafiou um ser conhecido como Ser X e morreu por causa disso. Renascendo em um mundo mágico com temática de guerra como uma loli. Obviamente, ela não fica nada feliz de ter sido morta e decide desafiar esse ser misterioso de novo, decidindo entrar no exército e lutar na guerra. Pra, sim, subir de patente e se tornar uma pessoa importante no mundo desse anime. E é exatamente isso que ela faz, cara. Mas, diferente da maioria dos protagonistas de anime Sekai, ela não é uma pessoa muito boa, cara. Muito pelo contrário, a mina maldosa pra caramba vai tocar o terror no campo de batalha usando magia, velho. Porque no mundo desse anime, existe magia que são usadas nas guerras. Eu não lembro muito desse anime, cara, porque, sinceramente, já faz muito tempo que eu vi. Mas, acho que essa explicação não ficou boa o suficiente. Então, parar pro próximo, mano. Senão, fica spoiler, tá ligado? Log Horizon. Nesse anime, existe um jogo onde na sua décima primeira DLC se tornou um sucesso mundial e ficou extremamente famoso, mano. Mas, no lançamento da DLC 12, 30 mil jogadores japoneses simplesmente foram parar dentro do jogo e ficaram presos lá dentro. Sim, mano. Simples assim. Eles foram parar, mano, dentro do mundo do jogo, no corpo do avatar que eles tinham nesse jogo, com a mesma roupa e tudo mais. Claro que ninguém entende nada, mas o protagonista pensa rápido e monta um time com seus dois amigos pra explorarem esse mundo e encontrarem uma forma de voltar pra realidade. Mas, claro que não vai ser tão fácil assim, né, mano. Eles vão encontrar vários obstáculos no seu caminho e muita coisa doida vai acontecer a partir daí na história. Se tu curte Sword Art Online, então, recomendo dar uma chance pra esse anime que segue mais ou menos a mesma lógica. Basicamente, em Slime Taoshitei, a gente acompanha a vida de uma mulher que trabalhava no mundo corporativo e acabou morrendo de exaustão porque ela trabalhava demais. Depois disso, ela foi pra vida após a morte, cara, e conheceu uma deusa que concedeu a ela imortalidade ao lado de uma vida pacífica em outro mundo. Lá, ela vive uma vida bem tranquila, cuidando da sua fazenda e protegendo uma vila próxima dali, além de, claro, matar 25 Slimes todos os dias. Agora, me responde uma coisa, se você matar 25 Slimes todo dia por 300 anos, você fica overpowering o jogo ou não? Sim, como ela é imortal, ela repetiu isso por 300 anos, cara, mas a rotina dela tem uma mudança quando ela percebe que atingiu o nível 99, que é o máximo. Porque assim, mano, por mais que Slime dê pouco XP, não muda o fato que ela tá matando 25 durante 300 anos todo dia. Então, óbvio que a mini atingiu o nível máximo, querendo ou não. Ela tentou esconder essa informação com medo de ter a sua vida pacífica interrompida, mas não adianta muito, cara. Logo, isso se espalha e várias pessoas fortes do continente passam a aparecer na porta dela pra ver se os rumores eram mesmo reais. E a partir daí, a vida dela começa a mudar e a história vai dando sequência a partir daí. Pra finalizar essa lista, eu trouxe Mushoku Tensei, mano. Aqui a gente conhece um protagonista que foi maltratado e humilhado a sua vida toda e sentia que a vida dele não tinha nenhum propósito. Até que certo dia, ele vê um grupo de adolescentes prestes a serem atropelados e decide salvar eles. É claro que ele morre depois disso, mas renasce em outro mundo como um bebê filho de dois aventureiros. Um mundo cheio de fantasia, magia, monstros e tudo isso aí, cara. O interessante é que ele renasceu em outro mundo, mas mantendo as memórias da sua vida passada. Ou seja, tecnicamente ele é um adulto no corpo de uma criança, o que gera várias cenas meio duvidáveis, no mínimo. Ele se adapta bem facilmente até a essa nova vida e mostra um talento mágico muito acima da média, sendo treinado por uma maga chamada Roxy. Esse é um anime de aventura, cara, então pode esperar que ele não vai ficar só parado sem fazer nada na sua vila. Ele vai conhecer novas pessoas, vai fazer amigos, inimigos e muitas coisas loucas desse tipo e vai explorar esse mundo de fantasia, cara. Basicamente, é isso. Então é isso, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo, cara. Não esquece de deixar um like e se inscrever se quiser me motivar a postar mais vídeos como esse e clicar no meio da tela que deve estar aparecendo o último vídeo que eu postei aqui no canal, demorou? Mas é isso, cara. Tô encerrando por aqui, mano. Tamo junto. Valeu. Falou.